Fala turma, tudo bom com vocês? Por aqui a professora Tainara Tomaz e começa agora a nossa aula do mini curso de suporte básico de vida adulto e pediátrico. Então sejam todos muito bem-vindos e se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube clica no botãozinho de se inscrever e se você estiver assistindo por qualquer uma das outras plataformas vai no YouTube no final dessa aula e se inscreve no meu canal, tá bom? Então essa é a aula de conceitos fundamentais em suporte básico de vida. Na aula de hoje a gente vai aprender algumas informações bem básicas para facilitar o seu entendimento no conteúdo de suporte básico, tá bom? Então já pega papel e caneta e vamos juntos nessa. Relembrando que todo o nosso mini curso é baseado nos protocolos da American Heart, Sociedade Brasileira de Cardiologia e no Instituto Brasileiro de Atendimento Pré-Hospitalar. Então já deixa o like no vídeo e vambora! Qual é o conteúdo dessa aula? A gente vai falar sobre o que é suporte básico de vida, o que é uma PCR, quais são os ritmos que a PCR pode ter, o que é essa RCP, né? Cuidado para não confundir, hein? PCR com RCP. Como fazer compressões de alta qualidade, como fazer ventilações de alta qualidade, qual é a sequência que eu tenho que fazer o atendimento à vítima e quando que eu devo parar de fazer essa RCP. E além disso, a gente tem um conteúdo extra no final, que é algumas siglas e conceitos importantes que vão te ajudar a entender um pouco mais sobre esse mundo do suporte básico de vida. Preparado? Então bora lá! O que é suporte básico de vida? Suporte básico de vida é o suporte inicial oferecido às vítimas de mal súbito ou em casos de parada respiratória, que pode ser realizado por qualquer pessoa que seja capaz de reconhecer esses quadros e realizar as manobras, como por exemplo, as de RCP ou desengasgo, tá? Então é um suporte que eu vou fazer inicialmente ali naquela vítima. O que vocês não podem confundir é suporte básico de vida, que é este conteúdo aqui, com o suporte básico de vida realizado pelo SAMU, que aí é um outro protocolo de suporte básico, tá? Nosso protocolo de SBV aqui é baseado na American Heart. Então a gente vai falar em casos de parada respiratória e parada cardiorrespiratória, beleza? E o que é essa parada cardiorrespiratória, a famosa PCR? Ela é uma ausência de atividade mecânica cardíaca compatível com a vida, que é confirmada por uma ausência de pulso central, uma ausência de responsividade e apneia ou respiração agônica. Falei, falei e tem gente ainda que não entendeu. Bora lá! PCR é quando o coração, por algum motivo, entrou em um ritmo desorganizado ou está em um ritmo até que normal. Porém, esses ritmos não são compatíveis com a vida. Eles não são capazes de gerar pulso, tá? E aí a pessoa pode até estar com o coração batendo sim, porém ela vai estar no quadro de PCR, tá bom? O que eu preciso diferenciar? Infarto não é parada respiratória e também não é uma parada cardiorrespiratória. A parada cardíaca é diferente do infarto, tá? Como é que eu faço para diferenciar, Thay? Simples. Eu trouxe aqui uma tabelinha para a gente aprender como fazer essa diferença. No infarto, que é o ataque cardíaco, normalmente eu tenho um problema circulatório. É quando eu tenho uma isquemia que pode ser generalizada e aí vai causar PCR, tá? Ou ela pode ser localizada, pode ser algum ponto ali dentro do coração que sofreu essa morte celular, tá bom? E aí normalmente é um problema circulatório. A vítima, ela pode estar consciente, vai ter pulso e respira. Quando ela tiver um infarto fulminante, que aí a gente vai chamar de mal súbito, ela vai já cair normalmente, né? E já vai ficar sem respiração e sem pulso, tá? Mas se não for um infarto fulminante, ela vai ter alguma região no coração dela que vai sofrer essa pausa da irrigação sanguínea, ela pode continuar consciente, ela vai ter pulso e respiração. Na parada respiratória, a vítima fica inconsciente, tá? Então ela, ó, desmaia. Mas ela tem pulso, só que ela não respira ou respira em gasping. Gasping é uma respiração agônica, muito parecida com aquela respiração do peixe fora d'água, tá? Então, na parada respiratória, a vítima está inconsciente, ou seja, desmaiada, não me responde, Tem pulso, sim, mas não respira. E na parada cardiorrespiratória, já tem um problema elétrico, que a vítima vai estar inconsciente, sem pulso e sem respirar. Tá, mas você falou que qualquer pessoa pode atender um quadro de parada cardíaca, né? Um quadro de PCR. Mas nem todo mundo sabe checar pulso. O que eu faço? Simples. A American Heart fala que quando você identifica uma pessoa que está caída em algum local, que chamou, ela não respondeu, olhou pro tórax, não viu respiração, você não precisa checar o pulso. Já pode iniciar diretamente as manobras de RCP. Beleza? Então, bora! Quais são os ritmos da PCR? Como eu falei com vocês, a PCR, o coração continua com algum tipo de atividade elétrica. Ele continua fazendo a movimentação dele ali. Só que aquela movimentação, aquelas contrações, elas não são compatíveis à vida. Eu vou ter quatro ritmos. Dois ritmos, eles vão ser mais comuns no atendimento intra-hospitalar, ou seja, dentro do hospital, e dois ritmos mais comuns no extra-hospitalar. Os ritmos do intra-hospitalar, os mais comuns de acontecer dentro do hospital, são atividade elétrica sem pulso e a assistolia. Atividade elétrica, ou seja, o coração está tendo atividade elétrica até que normal, porém não está gerando pulso, ou não está batendo fluxo ali nas paredes das artérias. Esse ritmo é muito comum, por exemplo, num paciente que sofre uma grande hemorragia. O coração dele, propriamente dito, não sofreu nada. Só que o coração é uma bomba. Imagina uma bomba de água. Se só ligar a bomba e não tiver água, a bomba para. O coração é a mesma coisa. Na atividade elétrica sem pulso, eu tenho o coração funcionando, porém não tenho sangue suficiente no corpo para que ele consiga gerar pulso. Já na assistolia, eu tenho um coração que ou ele está batendo tão lentamente que é quase identificável, ou literalmente ele parou de bater. E aí eu posso ter algum problema ali, direto no coração, que não deixa ele realizar essas compressões. Só que esse problema, ele não é elétrico. Então, ele não é ali naquele nosso marcapasso natural chamado nó sinusal. É algum outro problema que está impedindo que esse coração contraia. Esses dois ritmos, a atividade elétrica sem pulso e a assistolia, são ritmos mais comuns no intrahospitalar. O uso do DEA não vai ser recomendado. Por que não? A gente tem a nossa aula do DEA, onde eu falo para vocês para que serve esse aparelho, como que ele é, como que usa. Mas, de geral, o DEA, ele resolve problemas elétricos no coração. A função dele é parar os batimentos cardíacos desorganizados. Isso mesmo. Na atividade elétrica sem pulso, eu tenho um batimento organizado. Na assistolia, eu tenho uma ausência de um batimento. Então, o DEA, ele não resolve, tá? E a reversão ocorre, na PCR, nesses casos, quando eu trato a causa. Se o que gerou atividade elétrica sem pulso foi uma grande hemorragia, eu vou conter a hemorragia, devolver fluido para dentro do paciente, consigo reverter. Se o que levou a assistolia foi um tamponamento cardíaco, eu vou utilizar medicações e vou conseguir reverter. Por isso que esses quadros, quando eles acontecem fora do meio hospitalar, é mais difícil de conseguir reverter. Porque eu preciso ou de uma equipe de suporte avançado, que é os profissionais que vão poder ministrar medicamentos e fazer intervenções mais invasivas nesse paciente, tá? Porque se for uma equipe de suporte básico, eles não vão conseguir fazer esse tipo de atendimento. Eles vão fazer o básico, com pressão e ventilação. Mas a gente não vai ter medicação ali, principalmente se for feita por pessoas leigas, tá? Agora, nos ritmos mais comuns no extra hospitalar. Eu tenho a fibrilação ventricular e ataque cardíaco ventricular. Na fibrilação, eu tenho o coração batendo completamente desorganizado. E na taquicardia, eu tenho esse coração batendo extremamente acelerado. Esses dois ritmos são por problemas elétricos do coração. É lá o nosso inusau que está enviando esses impulsos que faz essa desordem elétrica. Por isso que, nesses dois ritmos, o uso do DEA é recomendado. Porque o DEA vai chegar ali, vai parar esses batimentos para que o nosso inusau tente retomar a ordem dos batimentos corretos, compatíveis à vida desse coração, tá bom? E aí, nesses dois ritmos, a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular, as causas mais comuns do coração entrar neles são os infartos, que é o IAM, e os acidentes vascular cerebral ou encefálicos, tá bom? E são os ritmos mais comuns no atendimento extra-hospitalar, ou seja, fora do ambiente hospitalar. O que é essa reanimação cardiopulmonar? É uma sequência de ações para lidar com a parada cardíaca, que variam de acordo com o treinamento do prestador de socorro e os equipamentos disponíveis no local. Ponto. Eu vou ter três classificações de prestador de socorro de acordo com a American Heart. Eu tenho o socorrista leigo, o socorrista treinado e o profissional da área da saúde. O socorrista leigo é aquela pessoa que nunca teve nenhum tipo de contato com minicurso, treinamento, palestra, nada. Ele é completamente leigo nesse assunto. O que ele vai fazer? Lá no passo de pedido de ajuda, quando ele estiver no telefone com a regulação médica, ele vai ser incentivado a realizar apenas compressões e utilizar o DEA quando o DEA estiver disponível. Por que vocês vão ver na nossa aula de suporte básico de vida em adultos, por exemplo, que realizar essa compressão é muito tranquila. Alguns passos básicos você já consegue fazer uma boa compressão com qualidade, tá bom? O socorrista treinado, esse é aquele que já recebeu algum tipo de treinamento, participou de algum curso, já tem alguma capacitação para realizar o atendimento de SBV. E aí ele pode realizar compressões e ventilações e além disso utilizar o DEA quando estiver disponível, tá bom? E o profissional da saúde, esse sim, vai realizar compressões e ventilações, utilizar o DEA quando estiver disponível e em alguns casos vai utilizar medicações durante o atendimento. Por exemplo, o técnico de enfermagem dentro do intra-hospitalar, no atendimento a uma PCR, a equipe, juntamente composta por ele, vai fazer a utilização de algumas medicações, como, por exemplo, a adrenalina, a amildarona, tá? Agora, fora do ambiente hospitalar, só vai utilizar medicações se for uma equipe de suporte avançado do SAMU ou do Corpo de Bombeiros ou de alguma empresa de resgate, tá bom? Mesmo que você seja um profissional da saúde e que você não esteja no momento da sua atuação de serviço, você não pode administrar medicamentos, a nossa legislação não permite. E aí, o que você vai fazer? Vai fazer o atendimento como socorrista treinado, realizar compressões e ventilações e usar o DEA assim que disponível. Dúvidas até aí? Comenta aqui embaixo, hein? Como realizar compressões com alta qualidade? Bom, as compressões vão variar de acordo com a faixa etária da vítima, mas em todos os casos, devemos nos atentar ao posicionamento correto de mãos, cotovelos e ombros, além de permitir o retorno total do tórax a cada compressão. No adulto, como a gente pode ver na imagem onde eu tenho a moça com cabelo vermelho, eu utilizo as minhas duas mãos ao centro do tórax. Nas crianças, eu vou utilizar uma mão fazendo a abertura das vias aéreas e a outra mão fazendo as compressões. E nos lactantes, eu vou utilizar uma mão fazendo a abertura das vias aéreas e dois dedos para realizar essas compressões. Nas nossas aulas de SBV em adulto e pediatria, a gente vai aprender detalhadamente como posicionar essa mão, qual é a força que eu devo aplicar, quantas vezes eu devo realizar esse tipo de compressão, tá bom? E a ventilação? A ventilação também varia. Ela vai variar agora de acordo com os recursos disponíveis e o nível de treinamento do prestador de socorro. Mas em todos os casos, a gente tem que se atentar para o posicionamento correto do dispositivo e a abertura correta das vias aéreas, além de expansão do tórax durante a insuflação. De acordo com o seu nível de treinamento, você pode utilizar um boca a boca, você pode utilizar o ambu. Claro que o boca a boca não é que ele seja proibido, é que ele não é recomendado, mas se for alguém do seu convívio familiar, se for uma criança, um lactante principalmente, é importante que você saiba realizar pelo menos isso. Mas a galera que é da área da saúde precisa ter os seus EPIs sempre próximos. A gente vai ver alguns dispositivos que custam muito barato e você pode carregar na sua bolsa para qualquer local, tá bom? Que são eles? A válvula máscara descartável, que é a pocket mask descartável, A gente tem a pocket mask mesmo, que é marca, mas o nome é válvula máscara e a bolsa válvula máscara, que é o nosso ambu ou BVM. Lembrando que ambu é marca, o nome é bolsa válvula máscara. Começando pela válvula máscara descartável, essa aí você encontra nessas lojas que vendem produtos para médico, produtos para enfermagem, ela custa em média 5 a 10 reais e ela vem num chaveirinho, então você pode carregar para tudo que é canto. Com essa máscara, você vai fazer o atendimento, acabou, descarta, não dá para usar outra vez. Ela vai ter ali uma válvula que vai impedir que você contamine a vítima, a vítima se contamine com você, tá bom? E aí, com você tendo essa mascarazinha sempre à mão, não tem o porquê você realizar o boca a boca, você vai poder realizar a ventilação com o uso da máscara. A válvula Pocket Mask, né, a válvula máscara, essa é reutilizável, custa um pouquinho mais caro, também possui essa válvula de proteção, ela custa ali em média de 30, 50 reais, tá? Terminou o atendimento, você vai lavar bonitinho e está pronto para usar de novo. E os ambus ou BVM, que esses já vão ser utilizados em equipe, tá? Então, normalmente, as próximas aonde tem ideia, você pode encontrar um ambu, as equipes de socorro vão ter esses ambus, e aí você vê que eles têm tamanhos diferentes. Por quê? Porque para cada público, eu vou usar um. Então, para o adulto, eu tenho um, para a criança, eu tenho outro, para a pediatria, eu tenho outro, tá bom? E qual é a sequência para fazer esse atendimento? Como é que eu faço? Primeiro, que esses quatro passos, vocês vão ver detalhados na aula de adultos e pediatria, porque são atendimentos diferentes. Mas o básico, eu preciso fazer um reconhecimento precoce de uma PCR, tá? De uma reanimação ali, do momento em que eu devo reiniciar a reanimação. Por quê? Se eu não sei o que eu procuro, eu não vou reconhecer quando eu acho. Então, se eu não sei qual é o momento exato que eu preciso iniciar uma reanimação cardipulmonar, eu vou deixar a vítima ali, eu não sei o que está acontecendo, até a chegada do socorro, pode ser que seja tarde demais. Então, eu preciso ter esse reconhecimento precoce em quando devo começar uma reanimação cardipulmonar. Beleza? Depois, um pedido de ajuda eficiente. Não adianta só olhar para o vento e chamar ajuda. Eu preciso chamar uma ajuda direcionada. É para o SAMU, é para o Corpo de Bombeiros, eu vou usar o meu telefone. Como que eu vou fazer esse pedido de ajuda? Depois, realizar a RCP de altíssima qualidade, tá? E o uso do DEA assim que disponível, tá bom? Situações em que devemos parar de realizar a RCP. Primeiro, quando a vítima retornar à circulação espontânea, e aí você vai ver que a vítima apresenta tosse, que ela se mexe, que ela abre os olhos. Quando o local ficar inseguro, então, de repente, começou um tiroteio, o local não está seguro para você ir até a vítima para fazer o atendimento. Quando o prestador de socorro entrar em exaustão, porque aí você já não aguenta mais fazer uma compressão, o socorro especializado ainda não chegou, então, não vai adiantar muito você fazer aquela compressão ali sem uma boa qualidade. Quando for indicado pela regulação, a equipe médica, quando a equipe médica decidir, ó, não temos mais o que fazer, a gente vai parar de fazer essa RCP, ou quando a vítima apresentar sinais de morte evidente. Então, quando já tiver rigidez cadavérica, por exemplo, você nem vai iniciar essas manobras, tá bom? O tempo é vida, os órgãos nobres, coração, pulmão e cérebro, são órgãos muito sensíveis à falta de oxigenação. Uma vez que a tolerância média à isquemia deles é de 4 minutos. Após isso, as células desses órgãos começam a se deteriorar. E a cada minuto, o paciente vai perdendo ali cerca de 10% de chance de sobrevida. Por isso que você sabe, o momento exato de iniciar uma reanimação cardíaca pulmonar, é tão importante, tá? Como a América Heart fala, não responde a vítima, tá ali, tem caída, não responde, não respira, inicia um RCP. Ah, mas se tiver pulso, inicia a RCP. Porque é melhor que você inicie precocemente do que você espere e essa vítima acaba vindo a óbito, tá bom? E alguns siglas e conceitos importantes para te ajudar aí durante o nosso mini curso. Quando a vez que eu falo a ideia, é desfibrilador externo automático. FC, frequência cardíaca. FR, frequência respiratória. PCR, parada cardiorrespiratória. RCP, é a reanimação, uma manobra de reanimação cardíaca pulmonar. PR, é a minha parada respiratória. AMBU, BVM, bolsa válvula máscara, é aquele dispositivo de ventilação. A Pocket Mask, válvula máscara também. Hipóxia, é uma baixa oxigenação no sangue. Cianose, é quando a pele está com a coloração azulada, arrocheada, devido a essa baixa oxigenação no sangue. Hipoperfusão, é quando eu tenho uma baixa da irrigação sanguínea. E pulso, é a pressão exercida do sangue na parede dos vasos sanguíneos, tá bom? Essa foi a nossa aula. Lembrando que você pode adquirir o e-book com todos os conteúdos da nossa aula no primeiro link aqui embaixo dos vídeos, tá bom? E aí você leva o nosso box de e-book, que é o kit 5 em 1. Você recebe 5 e-books pelo preço de 1 com todos os conteúdos disponíveis do nosso curso, tá? Sobre os certificados, você tem duas formas. Forma número 1, você pode fazer o nosso quiz acertando acima de 80%, você recebe o seu certificado gratuito. E fórmula número 2, através da nossa plataforma. Que aí na nossa plataforma, você não precisa responder o quiz. Adquiriu a plataforma, você já tem lá a área para você acessar o seu certificado, tá bom? O quiz, ele tem prazo. Então, tem que ver a sua turma até quando que está disponível para você realizar o seu quiz para acessar gratuitamente o seu certificado. A plataforma não. Uma vez que você é assinante da plataforma, você pode ir lá e solicitar o seu certificado quando você quiser. Qualquer dúvida, pode deixar nas caixas de comentários ou me chamar lá no Instagram, no WhatsApp, tá bom? E se você ainda não é inscrito aqui no meu canal do YouTube, clica no botãozinho de se inscrever. E se você está assistindo por outra plataforma, não esquece de ir lá no YouTube e clicar em se inscrever no nosso canal. Um grande beijo. Até a nossa próxima aula.